Com a ajuda da mãe e a acompanhada da irmã, Lara veio até a sacada do hospital e acenou para a câmera. O braço atingido está imobilizado. Você está bem? Está melhorando? É? E a mão? Daqui uns dias já vai voltar. Espera, né? E a mão, como é que está? Ela aparece nessas imagens de uma câmera de segurança ao lado da escola. E a água está ferida nas costas e ela segura a mão atingida por um disparo. Lara teria sido baleada enquanto corria no momento da confusão. A mãe não quer gravar entrevista. Diz que a filha nunca teve qualquer desavença com o atirador. Lia escreveu uma carta emocionada em que diz Sou mãe da Lara, que nasceu há 14 anos e renasceu há 5 dias. Nesse momento, só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de ter minha filha aqui comigo a cada manhã. Sinto pelos pais que não tiveram a mesma sorte que eu e hoje choram a falta de seus filhos. Sinto pelas crianças que tiveram suas vidas marcadas por uma cena de horror. Peço a Deus que ilumine o coração desse jovem que dilacerou tantas famílias. Lara não tem previsão de alta. O tiro atravessou o punho dela e comprometeu os movimentos da mão esquerda. Ela já passou por uma cirurgia para a colocada de pinos e deve passar por outras para a reconstrução de ossos e tendões. E a cabeça, está boa também? Você queria mandar um recado para quem está preocupado com você, está torcendo por você?